e é isso aí vou mostrar a partir de agora a localidade de nova américa aqui em américa dourada vamos aí acompanhe esse vídeo que você vai estar conhecendo olha aí olha aqui já fica colado na cidade então é mostrando para vocês aí você que não pode vir até aqui eu levo até você estou aqui de motocicleta gente o sol muito quente olha aí o céu todo limpo e a temperatura muito elevada então vamos aí acompanha esse vídeo aqui estou aqui ao lado da rodovia estrada de feijão b a 052 olá gente eu vou mostrando aqui as localidades dessa vez nova américa dar uma volta aqui para essa localidade é aqui no município de américa dourada lá frente o morro lá também está alguns km daqui a cidade de morro do chapéu lá já faz parte da chapada de amantina e eu estou a pé aqui mostrar poucas ruas para caminhar aqui e aí o sol escaldante muito quente é o sertão da Bahia que a região de irecê aqui essa localidade já está na divisa aqui entre a chapada de amantina e a região de irecê levando essas imagens até o celular aí você através da perinha de seu celular de seu tablet notebook de seu celular e contemplando aqui essa localidade você aí na sua sala assistindo aqui o nosso vídeo através de sua TV aquele abraço sinta-se abraçado pelo seu amigo Marcos é uma igreja aqui igreja Betel mas nessa localidade o sertão baiano aí o nosso sertão é lindo e tem várias localidades hoje hoje eu estou dentro do município de américa dourada ainda não vinha vindo aqui nesse município nessa cidade de américa dourada hoje eu mostrando a cidade e os povoados já estou chegando aqui numa placinha muito verde onde tem também uma igreja católica e aqui as margens dessa localidade está a 052 olha sombra muito boa aqui é uma região agrícola tratou aí com o implemento aí essa igreja católica e essa pracinha olha achei muito interessante aqui já estou com um rebote carregado de sacas de mamona aqui nossa região produz muita mamona produz o milho e produz o feijão aqui tem esse brinquedo aí para as crianças ali está a rodovia aqui tem esse quiosque aí nessa praça alguns comércios ali levando essas imagens aí para vocês de qualquer parte do brasil qualquer parte do mundo é o município de américa dourada já cheguei aqui na rodovia olha aí aí desses locais os pontos de ônibus e essa pracinha muito bem essas árvores aí olha agora eles vão na ornamentais as ruas todas pavimentadas aqui algumas lojas olha aí dois tratoures carregadas de mamona muito cheio nossa região é produtiva aqui tem um solo muito fértil aqui tudo que se planta produz tende a chuva muito obrigado por você estar aí do outro lado nos assistindo olha aí muitas plantas ornamentais aí olha casinhas aí interessante lá na frente mais outro trator ali uma caixa d'água e aí então você vai se inscrevendo no canal aí você que gosta desse tipo de conteúdo tá contemplando as localidades bom dia e é isso aí olha pessoal a gente tá arrumando suas casas hoje em o momento que estou gravando fazendo essa gravação no sábado perto do meio dia e aí e aí a região agrícola mais outro trator aí olha a região produtiva tudo que se planta que nossa região produz e aí e aí e aí e aí eu estou voltando ali onde eu deixei a moto eu vou procurar mais outra localidade aí já tem e aí tem outra localidade aí para mostrar aí é o sertão da bahia dessa vez no município de américa dourada e aí e aí e aí e aí mostrando aí para o Brasil e o mundo e aí e aí e aí e aí e aí eu tô chegando aqui onde eu deixei a moto e dá aqui um giro aqui para essa praça e aí 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 E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo